o que você é? o que você é? é uma coisa Sim, 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 sim. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí? E aí? Daí? E aí? O que você está? É... É... E aí Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Agora, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso?